Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O cara de hoje é o Ford RS200 1984 Com motor 1.8 de 16 válvulas Cosworth DBA Com turbo Que na verdade é um Endura modificado Que gera 29.7 kgfm 4.500 e vai até 5.200 E 250 cv a 6.500 rpm e vai até 7.200 A pista acho é o plano de exemplo Motor central e tração integral Ele foi um dos carros construído por grupo B Mas ele foi protagonista do acidente do grupo B Que parou Com aquele grupo B que era uma insanidade sobre rodas Não que Lógico, pelo automobilismo seria legal Mas por medida de segurança foi melhor banir Infelizmente muitas vidas foram sem fadas Infelizmente Pode ver ele vai dar uma traseiradinha daqui a pouco Aqui não né Aqui ele foi bem Mas tem hora que ele traseira legal Aí ó A traseirada que ele dá Aí eu saio fora da pista Olha a traseirada que deu Então a gente tem que puxar a marcha Para não sair fora da pista de novo Olha o contadorismo de feijão no GT6 Sem visão interna Vocês podem notar Que Não precisa ser campeão para ser uma lenda O RS 200 Nunca foi um campeão E é uma lenda do WRC Ou seja Tanto ele Quanto Stiligmosa Rubinho Barichello Prova que não precisa ser lenda Né Na Fórmula 1 Para não ser Para Para ser Não precisa ser Opa Vou ver aqui Desculpa o erro Não precisa ser campeão Para ser uma lenda Ou seja Basta ter uma competência boa Para ser uma lenda O RS 200 Talvez para ser o histórico Pela Coragem da Ford De mudar radicamente A nossa lenda E pelo ocidente também Infelizmente acabou deixando A lenda Olha aí O Espírito do Turbo Espírito para vocês E a traseirada que ele deu Pena que o replay entrou Mas Eu já quero Aliás Como curiosidade Lanternas vieram No Ford Sierra Pelo visual dela Lanternas vieram No Ford Sierra Olha a dianteirada Que ele deu aqui Tá chegando em linha reta Vou deixar um pouquinho Para vocês Bom Se gostou do vídeo Dê aquela like básica Até a próxima Tchau